Fala pessoal, nesse vídeo eu vou comentar de Solo Leveling, que é um Mawa muito bem desenhado, vale dizer, a arte dele é muito bonita e muita gente depois que eu comecei aqueles vídeos lá, comentando de protagonistas mais dark e também querem vingança começou a falar dessa obra, pô Marco, olha essa obra e tal, eu já conhecia essa obra não combina tanto com aquele negócio de protagonistas dark e querem vingança, esse cara não quer vingança nenhuma ele é um pouco mais dark? Até é, porque ele mata as pessoas, só que ele mata meio que obrigado pelo sistema mas de fato ele ficou bem mais frio comparado com como ele era o início da obra, como é que é a obra? bom, é basicamente uma daquelas obras onde o protagonista começa bem fraquinho e fica o pica das galáxias rapidamente tem estágios, não é do nada, ele é fracote e aí fica fortão, não, tem estágios que ele vai melhorando de força lá, mas ele ganha uma vantagem lá, que deixa ele evoluir muito mais rápido qualquer outra pessoa, é basicamente essa a premissa da obra, que se passa em um mundo, onde existem portais que ligam as pessoas a dungeons ou mais precisamente o nosso mundo, a uma dungeon e se as pessoas não zerarem aquela dungeon, ou seja, entrarem lá e matarem o boss o boss vem pro mundo real e começa a tocar o horror no mundo real e várias pessoas também começaram a ganhar poderes, depois que apareceram esses portais como é que são esses poderes? bom, é basicamente a pessoa ganha stats de RPG, ganha força, agilidade e tudo mais ganha habilidade de regeneração muito maior que o normal ou seja, é basicamente um RPG que se passa no mundo real porque tem várias coisas de RPG ali, tem as classes, Healer, Warrior, Tang tem todas as classes normais ali, tem as habilidades, tem talentos, eles vão ganhando cada vez que eles evoluem de level, eles ganham mais atributos podem colocar os atributos aonde eles quiserem então é um bando de coisas ali que é igualzinho a de RPG, mas não é dentro de um RPG de qualquer forma, no começo da obra, o protagonista é apresentado como o cara mais fraco de todos eles ele não consegue evoluir de level, ele se machuca pra caramba o cara é o pior dos piores eu acho exagerado isso, bota ele como um intermediário ou algo parecido, ficaria muito melhor porque esse negócio, ah não, ele é o mais fraco dos mais fracos todo mundo zoa dele e tudo mais, e o próprio coitado fica com pena dele, porque ele vai ganhar um bando de poderes agora se vai ficar torcendo por ele eu acho exagerado pra caramba, então o início da obra não me atraiu tanto, mas eu gostei de como o autor pegou e começou a evoluir o protagonista de forma balanceada ou seja, ele vai ficar muito forte, mas em estágios não é do nada, ele não vai pegar muitas obras, é do nada, o cara tá fraco pra caramba, e pá, acontece uma coisa com ele, ficou o fortão do nada, aconteceu isso, nessa não nessa tem vários estágios da evolução dele inclusive da frieza dele no começo ele não é frio e tudo mais, ele é a mesma pessoa só que ele vai ficando mais frio com o tempo, com as coisas que ele vai tendo que fazer, e ele comenta até que ele tá perdendo parte das emoções dele então foi bem trabalhado, o autor pegou um clichê lá desse negócio do cara fraquinho, que vai virar o fortão mas conseguiu trabalhar bem e de forma divertida, porque caramba a arte dele é muito boa, e a obra tá sempre movimentada, o cara não deixa a obra ficar parada, tudo mais, tediosa e bom, no começo da história, o protagonista entra lá com um grupo, nesse local, numa dungeon nível baixo até, só que eles acabam descobrindo uma passagem secreta, que vai dar um boss que é de uma dungeon, nível A ou nível S tem níveis nesse mundo, que é o nível E, D, C, B, A, e depois os S, tem pouquíssimos S, é o nível top do top e tem tanto dungeons nível S como players nível S, e os níveis S caramba, são cabulosos, eles destroem locais com uma quantidade absurda de poder que eles têm é um negócio de outro mundo, realmente e qualquer player, na verdade, é muito mais forte que uma pessoa normal, vale dizer então eles são valorizados, tem várias utilidades que não são só pra dentro do jogo eles têm pra assassinato, coisa parecida tem luta contra pessoas nesse mundo também não é só esse negócio de lutar contra bosses então quer ver, por exemplo, player vs player com gente morrendo, tem isso também nessa obra e bom, o protagonista entrou, chegou nesse local aí eles foram presos nesse local onde tinha um boss classe muito alta e começou a matar a raid inteira do protagonista que era muito mais capaz que ele, vale dizer e tem a maior chacina aí, morre um bando de gente gente traumatiza e tudo mais e o protagonista consegue sobreviver e descobre uma quest secreta aparece pra ele lá e com essa quest secreta, ou seja, missão secreta que aparece pra ele ele consegue usar isso pra evoluir muito mais rápido ele ganha uma quest diária lá que ele vai ganhando atributos dentro de outras coisas ele ganha acesso a dungeons secretas aí ele entra na dungeon e evolui pra caramba quando entra lá inclusive consegue itens e tudo mais obviamente não é fácil ele quase morre em várias delas mas depois que ele sai de lá ele sai muito mais forte os atributos dele subiram pra caramba tem um monte de gente que pensa ainda que ele é um classe E mas na verdade ele já tá num classe A ou classe B numa certa época ele vai volando no estágio mas de qualquer forma o autor consegue passar isso bem ele vai entrando nos locais dá dificuldade pras situações ele ganha às vezes na cagada mesmo porque ele não é forte o bastante pra enfrentar algumas criaturas então o autor não tá exagerando nesse ponto de criar aquele protagonista que é tão forte mas tão forte que não tem graça pra ele então tudo praticamente é um desafio pra ele inclusive inimigos quando aparece o player versus player lá e aparece mais pra frente é interessante também a desculpa que o autor dá pro protagonista começar a matar porque originalmente ele é uma pessoa boa dificilmente ele mataria alguém só que ele vai ficando mais frio com o tempo um pouco mais frio mas não bastante pra matar uma pessoa e aí o sistema que pegou o protagonista e deu as missões especiais pra ele e tudo mais começa a dar ordens pra ele caso ele não obedeça essa ordem ele morre então tem uma situação ali que alguém ameaça ele se ele não matar todos que tão ali ele vai morrer o sistema vai pegar e parar o coração dele então ele tem que fazer um negócio então tem várias coisas de jogo ali que é igualzinho aí de jogo o protagonista tem telas pra ele de item e ele pega a coisa pô Marco mas é tipo um portal interinvencional só que o protagonista vê daquela forma porque fica mais fácil pra ele não por que não? porque o protagonista também vê uma tela de itens sim ele pode comprar itens é igualzinho o jogo ninguém mais pode fazer isso só ele ele vê uma tela lá e ele vai conseguindo gold ele pega os itens que caem dos bichos e dropa tens inteiros pacas e tudo mais armas escudos armadura etc ele pega os itens e joga naquele painel lá e é como se ele vendesse esses itens ele vai juntando dinheiro e esse dinheiro ele pode comprar itens e caramba ele compra um item muito apelão lá uma certa hora então em geral é igualzinho é tudo idêntico um RPG mas é no mundo real é como é passado essa história e não tem explicação pra isso não tem lógica alguma só existe lá aceita e continua lendo porque é divertido isso que eu achei mais interessante na obra eu me diverti dando ela é uma obra que tem vários clichês e tudo mais é previsível algumas coisas mas foi um clichê bem trabalhado ele pegou e evoluiu direitinho o protagonista ele mudou pra caramba do começo até essa parte da obra que eu tô agora parece outra pessoa honestamente tá muito mais frio a aparência dele mudou mas a aparência dele é justificada porque ele recebeu level up e tal ficou mais forte e tudo mais incrementos musculares blá 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 então ele mudou um pouco realmente a aparência dele e ele ficando mais frio é porque ele vai perdendo realmente os sentimentos dele quando vai acontecendo uns negócios ele comenta mesmo isso que é como se ele perdesse alguma coisa dentro dele e um negócio que eu não posso falar aqui mas isso aí olha isso não vou dizer muito o outro é isso eu não quero dar spoilers eu não expor ele em nada específico aqui comentei em geral por cima da obra Aspectos Gerais mas isso aí eu não dava nada quando ele recebeu um negócio lá de classe um aumento de classe eu achei meio tosco e tal pô isso não vai ter graça e tudo mais mas depois o autor conseguiu tornar isso e um negócio muito legal a aparência das criaturas caramba eu achei bacana pra caramba principalmente o cavaleiro Ingrid putz eu adorei essa parte inclusive esse é um negócio que vale elogiar por mais que o protagonista vá ficando muito forte o autor tá sempre tentando desafiar ele de alguma forma com alguma coisa nova ali e enquanto isso ele vai trabalhando algumas outras coisas tem vários mistérios rolando na história que talvez expliquem mais a frente o que que tá acontecendo aquelas dungeons lá como é que elas foram aparecer um cara também apareceu de dentro de uma dessas dungeons um cara que tinha morrido aparentemente então embora tenha algumas coisas muito estranhas ali de RPG que o autor não explica pelo menos ele tá trabalhando a história direitinho em geral e tá expandindo cada vez mais o mundo conforme o protagonista vai ficando mais forte e quanto àquele negócio de protagonista dark sim atualmente na história ele tá um pouco dark mas nem se compara com aqueles protagonistas mega vingativos que ficam fazendo uma carnificina pra todo lado que eu mostrei anteriormente naqueles outros vídeos é outro tipo de história então se você curte RPG e um protagonista que começa fraco e fica muito forte mais frio ao longo da série com certeza vale a pena dar uma olhada nessa obra e também principalmente se você gosta de uma arte bonita e é isso eu fico por aqui se gostaram do vídeo dê um like compartilhem inscrevam no canal que não se inscreveu ainda e quem puder apoia o canal vire um membro você ganha vídeos extras lives exclusivas todo final de semana e todos os vídeos do canal adiantados e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau